Música Olá meninas Nossa, aqui no visor parece que minha maquiagem está tão forte Deixa eu olhar no espelho Mas não está tanto assim, gente Não está tão forte assim, tá? Acabei de olhar no espelho Vou conferir em todos os espelhos aqui do carro Mas não está, é realmente na câmera Não sei porque essa câmera está desse jeito Mas então Vivi, vamos ao assunto garota É que eu assustei com o blush forte aqui na câmera Bom dia, bom dia não, boa tarde Vamos lá Já estou aqui toda arrumada, toda produzida Com o pequeno Bob aqui em cima Nós estamos indo para São Paulo Nós não, eu estou sozinha aqui ainda Estou esperando o meu amor que a gente passou no lugar aqui antes E agora nós vamos para São Paulo Na festa de comemoração dos 50 anos do cantor Milton Nascimento 50 anos de carreira O convite é esse aqui Calma aí É esse aqui E ele vai ser homenageado por vários artistas e tal É um evento bem bacana que nós somos convidados E eu vou vulgar tudo para vocês com certeza Fiz as ondas com Miracor Eu ainda não passei o pente aqui Eu uso um pente grosso Esse daqui Eu uso esse pente Que ele é dos dentes bem largos Então ele que vai dar um efeito todo de... Sabe aquele cabelo de sereia? Todo praiano Que são ondas somente A make Que está um pouco diferente Na câmera Já estou com um vestido aqui Um vestido da loja Sonho das Noivas Longo Que depois vocês vão conferir os detalhes Então meninas Estamos... Pai, deixa a careta, amor Dá um oi primeiramente Porque você ainda não cumprimentou elas Oi meninas Olha eu aqui outra vez O que a gente está fazendo, amor? Eu estou dirigindo Parado no trânsito Não, ela está parada Eu estou dirigindo Olha só, gente O trânsito que a gente pegou Trânsito ainda, né amor? Que beleza Em São Paulo só está a 97 quilômetros ainda É, vou dar um close na placa Vai dar a placa? Foi embora Então Ainda estamos aqui Falta apenas 97 quilômetros Será que a gente vai conseguir chegar a tempo? Temos que estar às 8 da noite lá E agora são 6 da tarde Eu tenho uma leve impressão de que vamos chegar atrasados Você não tem certeza? Não Não? Não Você acha que não? Deus te ouça E Deus está te ouvindo A gente está avermelhado Por quê? Por causa do farol do carro Ah, o carro tem farol atrás? Não, não é farol Do freio Da luz de freio dele Não, Samuel Como você é chato Você entendeu muito bem o que eu quis dizer Não quer papo hoje? Hoje eu não estou podendo conversar muito, sabe? Por quê? Estou dirigindo Ah, esqueci que você é homem Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo Igual uma mulher Tá aqui, enfim, né, meu amor? Saímos do trânsito, não? Saímos A gente quer que eu aguarde Ai, meninas Então, meu amor Já chegamos aqui Meu amor voltou no carro Porque ele esqueceu a carteira dele E agora estou alertando ele voltar aqui Olha, é aqui na Via Matarazzo Ali tem alguns repórteres ali na frente e tal Equipe de imprensa, né? E agora estou esperando o meu amor voltar Até a gente entrar lá e ver O local, ver tudo certinho Curtir a festa Então, olha Soltei meu cabelo Soltei meu cabelo não Soltei o bob da minha franja, né? E agora Esse é o meu look Assim Esse vestido aqui é da loja de Sonho das Noivas Muito bonito Lá de Hortanogueira Tem vários vestidos lindos Esse é mais um da loja Que eu mesma escolhi E meu amor está chegando Ó, está lá atrás Gente Vou confessar para vocês Ele está de social Eu comecei a zoar ele Então eu nunca vi ele de social Assim, muito raro, né? Aí eu comecei a zoar ele e eles cobravam Falei que ia gravar Falei, não, não Cobraram Aí ele está chegando Mas olha só Ele está de camisa branca Então, oi, amor Então, oi para as meninas Então, meninas Estamos aqui na recepção Oi, foi eu que trouxe Cheguei 20 minutos Adiantasse Eu que cheguei Eu Então, meninas A gente começou a gravar E paramos no meio do nada E aí, amor Meu amor está de social Meu amor está de social Alguém já viu ele de camisa? Gente, a gente recebeu a informação De que... É, o fete de fêmea já chegou Elas não ouvem nada Fala baixinho, pera aí, amor Fala baixinho Não estou com dentro Não estou com dentro Não estou com dentro É que está super sem isso aqui Aí a gente fica falando assim, né? Cara, eu não sei Da maquiadora da Anaconda Já foi maquiada Sandoval de sala Lá no hotel dela Minha mamãe está de social, gente Dá um close, né? De camisa branca Olha lá, ele não gosta Vem, ele está bravo Não gosta O negócio dele é, ó O negócio dele é Shirt, chinelo No sítio biscoólicas Obrigada Obrigada O que é isso? 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 O que é isso?